Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, beleza galera? Mais um vídeo aqui Pessoal, eu tô aqui com o Ford Ka 2003 Pessoal, esse carro chegou pra mim agora cedo Tem na faixa de uns um mês, um mês e meio mais ou menos que ele foi feito troca da junta de cabeçote Trocou algumas outras peças lá e Mas foi em outra oficina E o cliente pegou o carro Andou com o carro uma semana e Veio aqui tirar uma dúvida comigo, né? Sobre um barulho diferente que tava acontecendo no motor Pessoal, se você tem um carro, não só o Ford Ka, você tem um carro Foi pra retífica ou pra Pra oficina aí, teve que mexer em cabeçote O carro voltou, você ouviu um barulho diferente, não tá legal O certo é você voltar onde foi feito o serviço e questionar E quando esse carro acelerava ele aí nos dois, dois e meio, três mil giro Ele fazia um barulho de alguma peça batendo E eu falei pro cliente que não era normal que ele tinha que voltar na oficina E pediu o cara pra dar uma olhada aí Pra sanar aquele problema que não era normal Então ele não fez isso Continuou andando no carro Enquanto você colocava uns dois, dois mil, dois mil e quinhentos giros por aí Que andava normal dentro da cidade Que acelerava pouco, ele não fazia o barulho, ele andava normal E Semana passada no caso Uns três dias atrás, mais ou menos, quatro dias O rapaz foi viajar Eu ainda falei com ele Não, passa de cem nesse carro Aí ele anda uns oitenta, noventa no máximo E aí ele Passou ele, ultrapassou a velocidade O que que aconteceu pessoal? O motor do carro trancou Então aquela Aquelas batidinhas que dava quando acelerava muito Já era falta de lubrificação aí Em alguma parte do motor Provavelmente ali que eu dei uma olhada no cabeçote Então assim pessoal Fica essa dica aí Tá com o seu carro aí Tá andando com ele Acendo a luz de óleo Começou a pesar Apare imediatamente Principalmente se você tiver Passado há pouco tempo na oficina Nesse caso aqui O cliente não voltou pra sanar o problema Aquele barulhinho E acabou acontecendo isso É... Se caso isso acontecer A luz de óleo Acender Seu carro perder força Morrer Ficar na... Dar na partida E o motor de arranque Fazer tec-tec É... Nesse caso Pra você fazer o teste de... Se o motor trancou ou não O que que você faz? Coloca numa quinta marcha Seu carro desligado Lógico Coloca numa quinta marcha E empurra ele pra frente e pra trás Se ele conseguir rodar leve Com... Com a quinta marcha Beleza Mas igual esse aqui no caso Não roda Vou fazer o teste pra vocês aqui Coloca uma quinta marcha aqui, ó Quinta marcha aqui Ó Ele só vai até ali, ó Ó E não... E não passa disso Então ali é... O motor realmente tá trancado Já deu uma olhada nos comandos ali em cima Tá bem gasto Gastou bastante Pela falta de lubrificação Então pessoal Fica essa dica aí Luz de óleo acendendo na lenta Não insista Vai no mecânico Mede a pressão da bomba de óleo É... Tem um Voyage ali também Que aconteceu o mesmo O cliente não... Falei pro cliente trocar a bomba Que a bomba tá com pressão baixa Ele não trocou Aconteceu praticamente a mesma coisa O carro morreu O motor tá pesado Então pessoal Luz de óleo acendeu Para o carro É... Mesmo na lenta Quando você acelera Se ele não tiver na lenta Acendendo E quando você acelera Ele para A bomba de óleo Que tá com a pressão baixa Beleza? Então não é bom É... Ficar insistindo aí Ok pessoal? Senão o prejuízo aí pode Ser maior aí Fica essa dica então Gostou do vídeo Dê o like Se inscreva no canal Que não foi esquecido Tamo junto pessoal Valeu